Eram dez na cama e Alice disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Nove Eram nove na cama e Alice disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Oito Eram oito na cama e Alice disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Sete Eram sete na cama e Alice disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Seis Eram seis na cama e Alice disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Cinco Eram cinco na cama e Alice disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Quatro Eram quatro na cama e Alice disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Três Eram três na cama e Alice disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Dois Eram dois na cama e Alice disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Um Era um na cama e Alice disse É pra rolar, é pra rolar Então ela rolou e um caiu Era um na cama e Alice disse Oh não, estou sozinha Quem vai dormir agora comigo, amiguinhos? Deixar lá, bric! Eu não vou falar, bric! Bric! Oh! Tchau.